se a eleição fosse hoje tivesse só o Lula e o Bolsonaro você votaria branco, nulo se absteria ou escolheria um dos dois eu nunca vou votar branco nem nulo nessa eleição já falei mil vezes aqui que com certeza jamais eu vou votar no Bolsonaro agora vocês tirem a conclusão de vocês Lula Ednei Ferreira Moraes mandou aqui, olá, boa noite Carlos, Frota e Pedro por que o Bolsonaro ainda mantém uma base eleitoral de 30% mesmo após a onda de desastre econômico, cultural e social Frota, muito obrigado e boa noite a todos por que o Bolsonaro ainda tem essa base de apoio Frota? Eu vou explicar isso, isso é muito claro, é porque o Bolsonaro ele ainda mantém ele tem o país hoje o país está recheado pela boçalidade, esses falsos moralistas, falsos profetas esses hipócritas e essas pessoas que realmente essas pessoas que realmente apareceram desse evento que foi a chegada do Bolsonaro essas pessoas elas sempre existiram no país o Bolsonaro democraticamente foi eleito com 56 milhões de votos mas hoje tem 25 milhões de pessoas que ainda não caíram na real e que não desistem desse desse pesadelo que é o Bolsonaro né, a gente isso é pra chamar a atenção do nosso país a gente tem que entender o que que é esse movimento né, um movimento que a gente é muitas vezes é pego de surpresa porque a cada dia né eles se posicionam de uma maneira diferente muitas vezes violenta brutal de maneira ideológica uma ideologia radical é essas pessoas estão aí na verdade elas já existiam ah, o Frota voltou também no Bolsonaro votei mas quando chegou em março de 2019 eu entendi o erro que eu havia cometido eu vi o erro e de lá pra cá eu já várias vezes já falei já dei as entrevistas já me expliquei já pedi desculpas enfim já me posicionei e assumi os erros que eu tive também mas a gente agora não pode apagar o passado a gente tem que pensar no presente e prospectar um futuro e o futuro com certeza o país não aguenta mais quatro anos de Bolsonaro o país está um caos o país está virado de cabeça pra baixo e a gente precisa dar uma resposta a gente precisa fazer uma sepsia nessa política e eu espero realmente que as pessoas todas o país as pessoas de bem elas possam entender o quanto é nocivo ter o governo Bolsonaro atuando na educação na saúde em todas as outras questões que a gente imagina que ele possa fazer por isso eu tenho me posicionado sempre assim sempre que posso falando e mostrando o quanto esse governo ele desmerece falta o respeito com as pessoas não investe na educação não investe na saúde não investe no povo brasileiro isso é complicado a gente está vendo o país vivendo um momento muito estranho e assim